A mágica que farei agora pra você, eu gosto de chamá-la de mágica da carta invertida, pois você irá selecionar uma carta, ficará pensando nela e sem que eu saiba com apenas um estrado de dedos, tornarei a carta que você está pensando a única carta invertida no meio do baralho. Você acredita? Não. Acredito que é impossível isso acontecer, certo? Mas, como eu disse, para que isso aconteça, você antes precisa selecionar uma carta. Eu não quero encostar no baralho para não te influenciar a escolher alguma carta ou para não te induzir a fazer alguma coisa. Então, pega o baralho pra mim. Segura aí. Eu quero que você vá passando, colocando as cartas na mesa, uma por uma, invertendo para que você consiga ver as cartas mesmo. Então, pode ir passando. Isso. Uma por uma e quando você sentir, quando você quiser, você para. Só não demora muito para a mágica não ficar tão longa. No três. Três de ouros. Quer passar mais uma? Quer voltar três? Quer passar mais quatro? Talvez, quando terminar essa mágica, você pense, merda, por que eu não passei mais três? Por que eu não voltei duas? Por que eu não passei mais cinco? Então, eu vou contar até três. No três, você faz o que você quiser. Você passa mais uma, volta três, faz o que você quiser. Ó. Um, dois, três. Aí mesmo? No três. Sim. Eu digo que o três não será a sua carta. Porque, como eu disse, eu faria essa mágica sem saber qual carta você está pensando. E o três eu já vi. Então, eu vou virar de costas para não ver qual carta você irá selecionar. E eu quero que você vire a próxima carta. Pode virar. Isso. No seis. Certo? Se você tivesse parado nesse oito aqui, seria o três. Se você tivesse parado nesse ai, seria o oito. Certo? Mas você parou aqui exatamente no seis. Eu vou virar de costas e eu quero que você veja a sexta carta do baralho. E memoriza, tá? Então vai. E quando já estiver memorizado, você me avisa que eu viro novamente. Memorizou? Junta as cartas para que eu não veja qual carta você memorizou. Junta todas elas, até as que estão na mesa. E quando estiver feito, eu me viro novamente. Você me avisa. Pronto. Pronto? E pode deixar o baralho aqui. Corta o baralho completo, para que eu não tenha a dedução da posição da carta. Isso. Perfeito. E agora sim, é impossível. Eu não sei qual carta que é, porque ela está na sua mente e eu estava de costas, você viu. Certo? Certo. Lembrando que, se você tivesse parado na carta anterior, a carta que você decorou seria completamente diferente. Porque seria uma depois ou uma antes. Certo? Mas, você parou exatamente naquele 6, que fez você escolher uma outra carta. E agora sim. Sem que eu saiba qual carta que é, com apenas um estral de dedos. Viu? Foi forte. Essa foi potente. Vai dar certo, certeza. A carta que você selecionou é a unica invertida no meio do baralho. Não acredita? Não. Não? Vamos ver aqui, ó. Acho que não deu certo, porque a gente precisa fazer isso em conjunto. Eu e você precisa estralar os dedos ao mesmo tempo. Então vamos lá. No 3, eu vou contar. 1, 2, 3, a gente estrala os dedos. Vai. 1, 2... Ah, agora foi. Agora é certeza que deu certo, ó. Vamos lá. Deve estar aqui. Não, também não. Ah, já... Não, não. É que eu falei que essa é a mágica da carta invertida no baralho. Mas talvez não tenha acontecido nesse baralho. Talvez tenha acontecido naquele baralho ali. Você encostou naquele baralho? Não. E eu muito menos, porque eu tava de costas. Certo? Certo. Eu quero que você pegue o baralho ali. Ou eu mesmo pego. Um baralho. Aqui. Você pode falar qual foi a carta que você selecionou? Um 4 de espadas. 4 de espadas. Uma única carta invertida, que é exatamente o 4 de espadas. Carta selecionada. Mas calma. Se você prestar atenção, todas as cartas são vermelhas. Exceto a carta que você selecionou. Que tem um dorso completamente diferenciado. Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje eu ensinarei essa mágica que vocês acabaram de assistir. Que tem um final um pouco inesperado por utilizar dois baralhos. E como vocês viram na performance da mágica, lá no final eu utilizei uma carta que tem um design de dorso um pouco diferenciado. Que no caso foi essa carta aqui de um site chamado Unicosmic. Então caso você ainda não conheça esse site, pausa o vídeo agora. Depois você assiste o tutorial. Pausa o vídeo agora e acessa o primeiro link aqui embaixo na descrição. Lá no site eles vendem baralhos pra você realizar seus floreios de cardistry, seus efeitos de mágica. Tem várias opções de baralhos pra você fazer a sua compra. E o legal do site é que o frete está muito barato. Pra vocês terem ideia, o frete pra minha casa estava de graça. Então passe no site agora e caso você queira realizar a sua compra, utilize o cupom de desconto do canal. Que é EUC10 pra você ter 10% de desconto na sua compra. Então dica de amigo, sério mesmo. Pausa o vídeo agora e acessa o primeiro link aqui embaixo na descrição pra você ver as opções de baralhos que tem lá no site. E se você gosta desse estilo de vídeo onde eu gravo o tutorial de mágicas aqui pra vocês. Sobe a tela agora, clica no like pra você dar o feedback. Se vocês querem que eu traga mais vídeos assim pro canal. Aproveita, já se inscreva e ativa o sininho do lado pra vocês receberem os próximos vídeos. E agora sim, sem mais enrolação, vamos pro tutorial da mágica de hoje. Galera, pra realizar essa mágica, como vocês viram na performance, vocês vão precisar de dois baralhos, certo? Em um dos baralhos você irá selecionar uma carta, que no caso aqui eu estou utilizando o 4 de espadas, certo? E você vai colocar invertido no meio do baralho. E vai deixar esse baralho dentro de uma caixinha. Igual foi na performance. E deixa esse baralho o tempo todo ali de canto. Já no outro baralho você vai pegar também a carta equivalente, a carta que você selecionou no outro bloco. E vai fazer um preparo. Esse preparo envolve matemática, então é um force matemático. E esse force é baseado nos números pares. Que no caso aqui é o 2, o 4, o 6, o 8, o 10 e o 12, que é a dama. Certo? É, eu separei todas essas cartas do naipe preto. Não precisa ser todas de paus, nem todas de espadas, não importa. Eu só peguei todas essas cartas pares do naipe preto. Porque fica mais fácil de eu identificar durante a performance. Então o que você vai fazer? Você vai separar, igual eu separei aqui, o 2, o 4, o 6, o 8 e o 10. E entre essas cartas você vai colocar uma carta aleatória. Então ó, tem uma carta aleatória e vem o 2. Uma carta aleatória, vem o 4. Uma carta aleatória, vem o 6. Uma carta aleatória, vem o 8. Outra aleatória, vem o 10. Outra aleatória e vem o 12. Depois você pode colocar mais uma aleatória aqui, só pra finalizar. Então agora tem uma carta aleatória e vem. 2, 4, 6, 8, 10. 12 e o wise. Depois que você fez isso, você vai colocar a carta que você irá forçar. Primeiro no topo do baralho. E depois você coloca toda essa sequência por cima. E assim já está feito o preparo no baralho. Se você quiser, você pode colocar mais 4 cartas aqui em cima, só por garantia. Pra você ter certeza que a mágica vai dar certo. Por quê? Porque agora a mágica vai funcionar de uma forma automática. Você vai pedir para que o seu espectador vá passando as cartas uma por uma na mesa. E pede para que ele pare quando ele quiser. Então digamos que ele parou, sei lá, aqui nesse 8. Certo? Se ele parou nesse 8, é só você contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a oitava carta é a carta do Force. Aí você fala, tá, mas e se ele parar aqui nesse 4? É só contar 4. 1, 2, 3, 4. E novamente cairá na carta do Force. Aí você pode falar, tá, mas e se ele não cair em nenhuma das cartas pretas que são as cartas pares? Aí você vai fazer igual eu fiz na performance. Não sei se vocês perceberam, mas a minha irmã caiu em uma carta vermelha. Então digamos que ela caiu aqui, ó, nesse 8. Certo? Não, aqui ó. Caiu aqui nesse rei. Você sabe que não é nenhuma das cartas preparadas porque não é uma carta preta. Por isso que eu separei todas as cartas pares dos naipes pretos. Que aí fica mais fácil de identificar. O rei não é uma carta preta. Então o que você vai fazer? Você vai pedir para que ela vire a próxima carta, que no caso aqui é um 6, e conte 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vai cair novamente na carta do Force. Certo? Então é um Force muito fácil, muito tranquilo. Só vai precisar de um preparo no baralho e funciona de forma automática porque é pura matemática. Então você vai fazer aquele discurso, tudo que eu fiz, ou vai inventar o seu próprio discurso. E vai falar, bom, eu quero que você vá passando as cartas uma por uma na mesa. Pode ir virando ela face para cima para que você veja as cartas. E você para quando você quiser. E se você perceber que o seu espectador está demorando muito para parar, você fala, mas não demora muito para a mágica não ficar tão cansativa e tão longa. Certo? Inventa o seu discurso só para induzir o seu espectador a não demorar tanto para passar. Então, digamos que ele parou aqui, nesse 8, aqui. Você sabe que é uma carta vermelha. Certo? Não é nenhuma das cartas preparadas. Então você fala, bom, como você parou nesse 8, mas o 8 não pode ser a sua carta porque eu vi que é. Então eu vou virar de costas, eu quero que você vire a próxima carta e o valor da próxima carta eu quero que você conte. No caso aqui, aconteceu de ser um 8 também. Só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a oitava carta é a carta do Force. Então, é uma mágica muito fácil, muito tranquila. Só vai precisar de uma boa apresentação. Porque o resto funciona de forma automática. Depois é só você fazer o discurso, fazer de conta que com o estralo de dedos a carta ficará invertida no meio do baralho. Obviamente não vai acontecer isso porque a carta está invertida no outro monte. E o impacto final é muito forte porque você escolheu a carta muito depois e o baralho estava aqui o tempo todo. E aí você pode fazer a mesma coisa que eu fiz, que é deixar a carta invertida no baralho e de cor diferente. É só para causar um impacto secundário na mágica. E o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo, caso você chegou até o final. E até o próximo. Acesse o primeiro link aqui embaixo na descrição que é o site da Unicosmic para você comprar os seus baralhos. Certo? Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui. E até a próxima. Eu vou colocar isso no make-up do vídeo. delivers e premissime. flyvos com Green Mas Vem 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 In Obrigado.